E aí família, tudo verde com vocês? Verde? Mas depois de ver os preços dos ingressos divulgados pela Comembol, acho que eu fiquei roxa, tudo quanto é cor. Bom gente, tem algumas coisas pra falar aqui pra vocês, então não vai embora desse vídeo, quero muito saber a opinião de vocês, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação aí, todas as etapas são gratuitas, não custa nada pra você e ajuda muito o canal. Só pra reforçar que tá rolando a rifa de uma camisa do Verdão, tá? Que o Digão, que é parceiro do canal, está fazendo, então eu vou deixar fixado aqui no comentário, tá? Pra você ir lá, comprar o seu numerozinho, já que a camisa do Palmeiras, né, é cara, então com o mínimo aí você tem a chance de ajudar e ainda ganhar a camisa do Palmeiras, belezinha? Lembrando que você pode escolher a branca, a verde, feminina ou masculina, belezinha? Vamos lá então falar desse absurdo que saiu aqui. Bom gente, eu já havia avisado pra vocês, né, eu trouxe esse tema aqui pro canal, a gente debateu muito sobre isso. Inclusive, quando eu falei com chamada de mentirosa, o pessoal falou, ah, mentira sua, não vai ser 250 dólares não, você tá viajando aí, enfim. Até comentei com vocês que os clubes estavam tentando entrar em contato com a Comembol para, né, pra baixar esse valor, que é um valor absurdo, mas eles cagaram aí pros clubes. O valor do ingresso mais barato é 200 dólares e o ingresso mais caro, gente, 650 dólares! Sabe quantos que dá 650 dólares? Dá mais de 3 mil reais! Pro lugar mais top lá do estado, sei lá onde vai ser. Enfim, tem vários preços aqui, tem 200, 300, 500, 650 dólares! Gente, a final de 2019, inclusive o Flamengo estava na final, né, foi 80 dólares! Olha o tanto que subiu! Ah, Cássia, mas o dólar tá lá nas alturas, enfim. Mas em 2019 o dólar também não tava tão baixo, assim, né, o dólar acho que tava 4 e pouco. Então, assim, o ingresso que custou lá atrás 300 e pouco, 400 reais, que eu acho que seria um preço justo pra uma final, gente, vai estar valendo 1.100 reais! Gente, 1.100 reais, uma pessoa ganha trabalhando, que é um salário mínimo! Como? Como o torcedor vai estar no estádio? Quando eu falo isso, não é só o torcedor do Palmeiras, não, é o torcedor do Flamengo também! Eu acho, inclusive, que esse absurdo, né, esse valor absurdo do ingresso, foi cotado dessa forma, colocaram dessa forma justamente por ser uma final brasileira, justamente por estar nessa final Palmeiras e Flamengo, que hoje, querendo ou não, é exemplo financeiro, mas os clubes são exemplos financeiros, né? Não o torcedor! O torcedor não acompanha o financeiro do clube, quem dera, a gente vem falando isso aqui no canal, quem dera a gente ganhasse o que o jogador ganha, a gente não estaria chorando aqui, a gente pagaria 1.100 sorrindo! 1.100 é dinheiro de pinga pra quem ganha 1 milhão de reais! Mas pro trabalhador, cara, sem chance, eu, se eu for estar presente lá, vai ser pra assistir do lado de fora, só se eu ganhar ingresso, né? Aê, dá o ingresso pra nós aí, tio! Porque, ô Palmeiras, nota eu aqui, porque eu não pago, gente, desculpa, nem tenho, e nem se eu tivesse, eu não pagaria 1.100 reais pra assistir uma final, é complicado, gente, é muito dinheiro, como eu falei, se fosse uns 400 reais, eu acho que seria uma coisa um pouco mais justa, mas 1.100 reais, e por falar em Libertadores ainda, foi definido também aí o horário do dia 27, o jogo do dia 27 foi definido o horário, antes de falar do horário, já que eu estava falando de ingresso, de viagem, lembra que eu trouxe pra vocês um vídeo falando aqui, gente, vocês que querem ir pra Montevidéu, tá planejando a viagem, eu tô com uma parceria com o Sérgio, que tá fazendo um preço bem justo pra quem quer estar indo assistir a final lá em Montevidéu, mesmo que seja do lado de fora, se eu não me engano vai ser um pacote pra Buenos Aires, depois vai ter um barco que vai levar pra Montevidéu, algo do tipo, mas entre em contato com o Sérgio, eu vou deixar aqui na descrição o WhatsApp do Sérgio, o número dele, pra que vocês consigam entrar em contato com ele e assim, fazer uma cotação com ele, em cotação não paga nada, e aí você vê se compensa ou não estar indo mesmo que for pra ficar do lado de fora, beleza? Agora sobre o horário, gente, o horário do jogo vai ser às 17 horas, no dia 27 de novembro, tá? Às 17 horas, às 5 horas da tarde. Estão ansiosos? Acho que a ansiedade, conforme vai passando os dias, a gente vai ficando um pouquinho mais, né? É lógico que a gente fica desanimada em saber o valor dos ingressos, porque eu tenho certeza que muitos torcedores queriam estar presentes, pra mim é um tapa na cara do torcedor, a Comembol cagou literalmente pro Palmeiras e pro Flamengo, é o que eu falei, é porque afinal é Palmeiras e Flamengo, se fosse, sei lá, Palmeiras e, eu não sei, qualquer outro clube, ou Flamengo, ou qualquer outro clube, eu acredito que não seria um valor astronômico dessa forma, mas fizeram isso, acho que justamente, né, pra selecionarem os torcedores aí que vão estar no estádio, e é muito triste, é muito triste saber que o torcedor que tá na chuva, nos piores momentos, nos melhores, em todos os momentos, acompanhando, indo pro estádio, não vai poder estar numa final de Libertadores, porque eu acredito que não vai ter também nenhum desconto, até mesmo pra quem é avante do Palmeiras, eu acredito que não vai ter nada, porque se eu não me engano, pra você, inclusive, que quer saber mais detalhes, amanhã, pra você que vai poder comprar o ingresso, tá me assistindo, amanhã você tem que fazer um pré-cadastro, porque é dia 20, e no dia 27 vai abrir a venda pra gerar, então se você tem essa condição, boa sorte, vai lá e torça pela gente, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa decisão, eu achei inacreditável, um absurdo, enfim, eu quero saber a opinião de vocês, a gente se vê aí com mais informações do Palmeiras, se tiver, eu gravei um vídeo mais cedo, inclusive falando sobre ingresso e falando algo bom que o Palmeiras fez pro torcedor do Palmeiras, no estádio do Palmeiras, então vai lá assistir esse vídeo que tá recheado de informações também, tamo junto, família, um beijo, um abraço, muito obrigada por ter me assistido até aqui, até mais e avante, palestra!